O Work Holiday Visa era um sonho pra mim, mas um visto bom mesmo, pessoal, o tão sonhado, é o Work Visa. Porque ainda mais se for um Work Visa que dê possibilidade de uma residência, né? Então, o Work Holiday Visa, pessoal, é um visto para não-imigrante. Deixar isso bem claro. Você vem, trabalha e depois, ó, vai embora. Se você não conseguir nenhum Work Visa, você vai embora. Fala, Mr. Yan. Beleza? Show de bola. Tranquilo? E aí, conta pra gente as novidades aí. Bom, antes de começar o vídeo tem que ter aquele cafezinho, né, Leo? Só que você sabe fazer, né? Vamos aí, então. Aqui eu compro no Pack and Save, que é o supermercado. Chama-se Irish Cream. Geralmente, eu uso um sachê pra cada um, né? Então, vamos começar a esquentar a água até dar em mole aqui. Vamos lá pra... Coisa aqui. Vem aqui, pega o metradorinho. Joga um aqui. Jogo, pego outro aqui, boto no outro copo, né? São dois cafés. Eu boto aqui, ó, um pouquinho só de café, pra dar aquele gostinho mais forte de café, né? Aí, o que eu faço? Dou um mel, né? Também é um melzinho de leve, né? Galera, essa daqui é Trade Staff, pra quem não conhece. É a maior agência de recrutamento aqui da Nova Zelândia. Nós trabalhamos com eles aqui, né? Não sei se já viram alguns vídeos. Nossa, aí se não viu, os nossos vídeos estão aí no CAD aí, no... Na descrição. Na descrição, né? Vocês podem procurar lá. Ou então é só procurar o Vila Trade Staff que vão achar. Pode esperar a água esquentar. E tchau, galera. A chaleira pitou. Assoviou aqui, joga aqui, ó. Galinha, misturou. É, canelinha, ó. A canela aqui se chama cinnamon. Ficou profissional. Ficou profil, não ficou profil? Então, vamos lá, vamos sentar lá e vamos... Pra caixa aí daí. Show de bola. Então, vamos lá, então. Então, vamos lá, Ria. Vamos brindar primeiro aí. Feito café, né? Feito café, né? Tudo de boa. Tchau. Fala pra gente, Rian, o que aconteceu? Tudo começou numa brincadeira, né, galera? Que no vídeo passado eu tava falando que uma vaga seria a minha e tal. Então, Rian, pra funcionar, são 300 vagas. Pra saber, são 300 vagas que eles dão aqui, né? Pro Brasil, né? Na verdade, são 299, que uma já é minha, né, pessoal? Iiiiih! Graças a Deus. Pô, meu irmão, cara, fui muito feliz. É que eu falo pra todo mundo, quem acredita, Brad, sempre alcança. Acreditar é isso aí, né? Você acreditar que vai dar certo, que a coisa vai acontecer e aconteceu. E eu te agradeço muito, meu amigo, porque foi com esse daqui, ó. Foi com esse computador aqui. Foi com esse computador aqui. Com esse computador aqui. Com seus amigos, cada um tava com tablet, né? Foi isso. Inclusive, galera, mandar um forte abraço pros irmãos, né? As argentinas. As argentinas, é. Esse pessoal que... Porque a Argentina, como eu falei no vídeo passado, tem mil vagas. Então, eles estão mais do que acostumados a aplicar esse visto. Já meio que é uma tradição do país. É, então todo mundo quer vir pra cá. A Argentina vem em peso pra cá. Então, eu perguntei pra eles. Eu trabalho com alguns argentinos, né? Então, eu falei, pô, vocês poderiam me ajudar? E eles prontamente, assim, não, claro, a gente vai lá te ajudar. Você vai conseguir. Eu falei, pô, beleza, né? Vamos lá. Eu fiquei meio assim. Será que eu vou conseguir mesmo? Não vou? E eles prontamente, pô, os irmãos aí, graças a Deus, muito obrigado, né? Qual o nome deles? Edson. 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 O nome da esposa dele é Dalma. Dalma. Edson. Edson e Dalma. Então, Edson dá um brigadão aí pela força aí que deram pro Rihanna, né? Muito obrigado. Então, uma ficou com o tablet, né? O outro ficou com o computador? É, ela ficou com o tablet e ele ficou com o computador, mas o computador dele também não tava muito legal, não. Não tava muito legal, não. E no site também, o servidor tava carregando, tava horrível. Então, quer dizer, se a pessoa, se ela tiver mais gente pra ajudar pra aplicar o Worker Holiday, é melhor quanto mais máquina tiver pra ajudar, né? Sim, sim, sim. Ajuda bastante aí, né? Porque se por acaso cair, já tem um outro fazendo um processo, entendeu? E foi o que aconteceu. Os dois caíram e esse aqui ficou. Ficou, né? E foi até o final. E foi até o final, entendeu? Conta aí, o que que teve de preparativo inicial pra você conseguir aplicar o vício? Como que a pessoa tem que fazer, né? Ou só tem que deixar alguns dados já dentro no computador? Sim, sim, sim. Como que é o esquema? É um formulário, né, galera? A galera que tá pesquisando sobre isso aí é um formulário, né? Que você tem que preencher com alguns documentos seus pessoais, né? Então, pra você não pegar isso na hora, você já vai e deixa salvo no bloco de notas e só vai copiando, né? Você abre o formulário, copia e joga lá o mais rápido possível, galera. Você tem que fazer isso em dois minutos. Porque isso, quem colocar mais rápido pega a vaga, né? Não é um sorteio, é quem botar mais rápido. Não, não. Quem chegar primeiro. É como se fosse uma corrida. Ah, tá. Entendeu? Como se fosse uma corrida. Eu achei que fosse um sorteio. Não, não. É como se fosse uma corrida. São 300 vagas, por isso que eu te falei. Eu falei, pô, será que vai dar mesmo? Porque... E deu, né, cara? Que maneiro, que maneiro, que maneiro. Então... Foi bem interessante. Muito obrigado. E agora, quais são os projetos agora, Rian? Que você tem agora aí? Eu, graças a Deus, tô trabalhando, mas quero trabalhar mais. Já tá com o visto, tá com aquele visto sazonal, né? Que ele fez aquele vídeo anterior, né? Que foi bem mais simples conseguir, né? Não foi tão difícil conseguir, quer dizer... Tem que tá aqui pra conseguir esse visto, né? A única prioridade tem que tá aqui pra conseguir... Uma necessidade tem que tá aqui. Ou você ser turista, ou você tá como estudante. Você não pode aplicar fora do país, você tem que tá aqui. É. Então, quer dizer, quem tá pensando em vir como estudante e tem a intenção, de repente, de vir pra cá pra ficar, né? Então, quer dizer, o sazonal é um visto muito legal, né? Foi isso aí, ó. É um visto aqui. Sim. Que te dá essa possibilidade aí de você... Até mesmo, né? Tipo assim, você conseguiu ficar, né? Quer dizer, teu visto turismo não venceu. Porque você pegou o sazonal. Sim. E o sazonal te deu mais um tempinho pra você esperar pra poder aplicar o Work On The Visa. É, tudo foi uma estratégia, né, pessoal? Eu pensei nisso aí já desde quando, assim, eu decidi ficar aqui no país. Então, mas que ia dar certo ou não, meu amigo, aí isso aí é outros 500. Mas, graças a Deus, tá tudo indo conforme o planejamento, né? Uhum. Show de bola. E, não sei se vocês sabem, a Nova Zelândia passou pra eleição aqui agora, né? Sim. E o partido National, que é o partido que tava muito tempo fora aí do governo, né? Que tava o Labour, tava um bom tempo. Tá vindo com boas novidades aí pra quem tá querendo migrar pra Nova Zelândia como estudante, ou com o Work Holiday Visa, ou até mesmo com o visto de trabalho, né? Bom, galera, esse plano de governo, esse futuro, governo que vai entrar agora 5, 4 semanas pra frente aí, uma das mudanças aí é em questão do estudante, né? Que atualmente quem vem com esse visto de estudante pode trabalhar 20 horas semanais, e eles tão querendo aumentar pouco isso aí. Pouca coisa, 25 horas, né? É, vai ser 24 horas, mais 4 horinhas. Mas, vamos colocar assim, se você ganhar 25 dólares por hora, mais 4 horinhas, 100 dólares. 100 dólares você já... Já ajuda você, faz uma compra. Faz uma compra, põe o crédito no celular, né? Pro estudante. Ou faz uma compra ou bota aquele celular, porque a Nova Zelândia não tá tão mais barato que antigamente. Dependendo do plano, né? É, dependendo do plano que você quer comer também, né? É, sim, sim, claro. Se você realmente quiser comer uma comida normal, bora lá, carne e tal, fica bem caro, né? Ajuda. Pro estudante ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba, é. Ajuda bastante, assim. E qual que é o outro detalhe legal também? É, continuando nesse, falando sobre estudante, pra gente não mudar o assunto, tem a possibilidade que você, se você tiver casado ou namorando, você, o seu marido ou seu parceiro, enfim, vim com visto de partner com estudante, coisa que hoje em dia isso aí não existe. Não existe, é. Então, é mais uma possibilidade de trabalho, né? Trabalho e, assim, um casal, né? Se a pessoa consegue, um não consegue o visto de estudante, outro não consegue, ela consegue trazer agora como parte. Isso tudo ainda, galera, não tem nada certo ainda, entendeu? É tudo ainda plano de governo. Vocês podem entrar aqui no site deles, né? Sim, sim, sim. E dar uma pesquisa no National Partido Nacional e dar uma checada, que é importante também. A gente tá dando alguns detalhes aqui só, pra que as pessoas possam ter mais conhecimento e possam pesquisar melhor, né? Sim, sim, sim. Isso tudo ainda vai ser ainda desenvolvido. Porque eles vão assumir daqui a cinco semanas, então não tem nada certo ainda, né? Quer dizer, vai depender de leis, serem aprovadas, quer dizer, uma série de coisas aí que tem que ser feita, né? E qual que é a outra coisa também legal? Agora, o pessoal reclama muito aqui, falando que aqui demora. Realmente, pessoal, pra quem tá aplicando o visto, é uma tortura, né? Então, agora eles vão abrir. Se você quer que seja mais rápido, você... Você quer agilizar, né? Se você quiser agilizar o processo, né? Você paga. Então, aí eles vão abrir essa possibilidade também. Você vai aplicar o seu visto, quer que seja mais... Passe na frente todo mundo, você vai pagar. Então, pra uma pessoa, acho que vai ser mais rápido, mais fácil. É, pra quem tem condição financeira melhor, e a pessoa se preparou pra isso, ou quer agilizar o processo também, né? Sim. Fica bem melhor. Pra quem tá com tempo e ainda não tá muito preocupado com isso, deixa acontecer normal, que vai acontecer, né? Sim, sim. Tudo vai depender agora da aprovação das leis, mas tá melhorando mais ainda, né? A situação aí pra... Mas essa passa. Essa pode ter certeza que passa. Pessoal gosta de um cascalinho, que legal. A imigração gosta de um cascalinho, que legal. Agora, voltando sobre o Call of the Visa, pelo que tá sendo especulado aí, parece que eles estão querendo aumentar pra três anos a mais, você consegue um ano e mais três, né? Se por acaso trabalhar nas áreas que eles determinarem, né? Que o governo achar, como hospitality, né? Saúde, enfim. Hospitality seria parte de... Hospitality seria... Hospitality seria... Hospedagem não, seria... Hospedagem seria, quase hospedagem assim. Hospitality seria bar, restaurantes, hotel, tudo ligado na área aí de mão de obra, de turismo, né? Ligado praticamente ao turismo, né? Pra as pessoas que tem já uma formação na área de turismo, né? Sim, sim, sim. E tudo mais, vai ter uma facilidade maior até mesmo pra aumentar o visto. Fala pra quem tiver o convite de Work Holiday Visa, né, Rian, também. Tem hora de aumentar também, né? O governo tá querendo aumentar. Tem alguns países, como a Argentina, esse pessoal que me ajudou, já tem 35 anos. Eu acho que ela tem 32 e ele tem 35. Então, pro Brasil não. Pro Brasil, até como eu falei no vídeo do Work Holiday Visa, se você não viu, pode tá aqui, ó. Veja. No Brasil até 30 anos, pessoal. 30 anos e 11 meses. Então, o governo quer colocar pra todos os países pra até 35 anos. Pô, isso pro Brasil seria ótimo. Vai ajudar bastante também. A pessoa mais velha que tá interessada em viajar, conhecer outro país, aprender outra língua. Até mesmo tentar mudar um pouco, né? Pra virar pra outro país. Vai ajudar bastante. Porque ficava muito limitado, né? Sim, sim, sim. Apesar que vai complicar mais ainda. Porque nós temos só 300 vagas. É, vai ser mais concorrência. É, vai ser mais concorrência. Vai ser um número maior de pessoas, né? Então, é... Vai complicar um pouco mais de um lado, mas vai ajudar pra quem é mais velho do outro, né, cara? Pra quem tá querendo. Pessoal, assim... Internet rápida. Se você tiver na sua casa com um monte de pessoa, pede pra galera sair da internet. Deixa só você. Vai num lugar tranquilo, no que não tenha muita falação, entendeu? Fica focado no... Treina. Porque eu treinei uma semana esse formulário. Ele veio aqui treinar o formulário. Eu tava vindo aqui treinar. Ele na livraria também, na biblioteca aqui da área aqui também. Treinei no computador que eu ia fazer, né? Treinar no celular, treinar no seu quê. Treinar onde você vai fazer. É. E, pessoal, você tem que contar também com um pouquinho da sorte, né, cara? Você tem que ser uma ra possível lá preencher e tem que pedir adeus e vai dar certo, cara. Eles estão querendo também fazer, pessoal, tirar o salário médio. Hoje, pra se aplicar um pouco de três anos, você tem que ganhar acima de 29 dólares a hora, né? Então, isso aqui é um salário bom. Razovelmente bom, é. Razovelmente bom. Ainda mais pro imigrante, né? Imigrante, é. Recém-chegado. Então, eles estão querendo cortar isso daí. Cortar esse limite, então, vai abrir mais possibilidade pra quem chegou, conseguiu o Work Holiday Visa ou até mesmo um visto, qualquer outro visto, você poder aplicar o Work Visa pra poder ficar aí mais três anos, né? E, dependendo como for, se você quiser continuar aqui, tentar aplicar pra uma residência, né? Foi o que eu fiz. Porque, até então, o Work Holiday Visa era um sonho pra mim, mas um visto bom mesmo, pessoal, o tão sonhado é o Work Visa. É o Work Visa, né? Porque, ainda mais se for um Work Visa que dê possibilidade de uma residência, né? É. Então, o Work Holiday Visa, pessoal, é um visto para não imigrante, deixar isso bem claro. Você vem, trabalha e depois, ó, vai embora. Se você não conseguir nenhum Work Visa, vai embora. Então, galera, se vocês deram uma olhada no plano de governo do Nath, vocês vão ver lá também que eles vão estar abrindo possibilidade maior pras pessoas que têm uma qualificação muito boa. Tipo com médico, enfermeiro, claro que tem que ter o inglês, né? Não adianta vir pra cá pensando que vai ser fácil, né? E pessoal de IT também, né? Pessoal de tecnologia, né? Informação. Não, quer dizer, então vai estão abrindo uma possibilidade mais, estão facilitando mais ainda pra quem tiver esse tipo de qualificação. Ah, outra coisa que eu lembrei aqui e eu não te coloquei aqui em pauta é o visto de Nômade Digital. É um visto que já tem em Portugal e agora, aparentemente, eles querem colocar aqui também, que é um visto que você pode... É um visto que você não trabalha aqui, né? Na Nova Zelândia, mas traz dinheiro pra cá. Uhum. Você pode ficar, aparentemente, pelo que esse plano de governo aí, um ano, estilo Work Holiday Visa. Depois, se você não conseguiu nenhum visto pra certificar, você, pum, vai embora. Vai embora. Mas pra conseguir isso, pessoal, você tem que estar ganhando um dinheiro bom, entendeu? Se você for seguir o que eles estão fazendo lá em Portugal, você tem que comprovar também um vínculo bem grande, sabe? Tem que ganhar muito dinheiro. Ser interessante, né? Você tem que ser uma pessoa interessante tipo aí. É, você tem que ser uma pessoa interessante. Uma pessoa que vá trazer recursos, impostos, vai pagar bons impostos, né? Que eles estão aqui atrás de impostos também, né? É, mas é uma possibilidade. O pessoal do Brasil tem muita gente trabalhando assim hoje em dia, né? De casa, né? Uhum. É isso aí. E aí, novamente, meus parabéns, irmãozinho. Felicidades aí. Deu seu novo visto. Sai daqui, essa daqui é três, quatro semanas de saída, né? É, agora parece que já fez os dez dias úteis, né? Então, a imigração fala vinte e quatro dias, né? Úteis. Então, tem mais uma, duas semanas aí pra sair o resultado. Tomara a Deus que saia mais rápido possível, né? E agora eles vão abrir novamente só ano que vem, né? Só ano que vem. Só ano que vem. Então, foi que é outubro, né? 10 de outubro. 10 de outubro. 10 de outubro. Às vezes é um pouquinho antes, às vezes é um pouquinho depois. Tem que ficar de olho aí no site da migração, né? Uhum. Porque o partido novo entrou, esse partido novo entrou, de repente eles podem mudar alguma coisa, atualizar. É, ano que vem, lá pra fevereiro. Acompanhar. Acompanhar a atualização e tudo mais. Obrigado. Parabéns. Valeu, brigadão. Juntos aí e felicidades, Vamião. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí, faz um comentário aí. Se inscreva no canal. Sim, claro. Não é não? Acompanha nosso canal aí que a gente tá sempre trazendo informações novas sobre... Deixar o seu like. É, deixar o likezinho que é importante, né? Fazer um comentário no Tchuchu. E cobra o Leo também quando vocês vieram pra cá um cafezinho também. Um cafezinho aí. Então, pra quem estiver chegando aí e quiser tomar um cafezinho com o Leo For Real, chega aí. Que vai então servir um cafezinho. 10 contos cada um. Acerta no caixa ali, por favor. Tá bom. Valeu, pessoal. Até mais aí. Tchau.